Aleluia! 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 Onde sempre quero estar Lá em casa posso seguir Ao mesmo sol Diversas a recorrerão Acontecer Mas quando a água tem razão Prevalece no perdão Para sempre assim será A minha família De baixo da graça Cantada das asas De velhas criou Em aventura eu sou O teu, meu Deus Na presença do Senhor Na minha família De baixo da graça Cantada das asas De quem as criou Em aventura eu sou Por ver meu lar Na presença do Senhor Eu e minha casa 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 Amém.